A nossa proposta para o emprego é principalmente apoiar as micro e pequenas empresas. Nós queremos elevar a margem para 720 milhões de reais, ou seja, este faturamento classificará as microempresas que, portanto, não pagarão imposto no Paraná. Hoje é 240 milhões para as empresas nacionais e no Paraná já 360. Nós vamos dobrar, portanto. Isso significa a gente trazer mais empresas para gerar mais empregos para os nossos trabalhadores. Agora, para as pequenas empresas, o limite de faturamento de 2 milhões e 400 precisa ser mudado na lei lá no Congresso Nacional. Eu já tenho um projeto propondo elevar para 3,6 milhões. Qual é a proposta do ex-prefeito para gerar empregos no Paraná? Candidato Beto Richo, o senhor tem dois minutos para a resposta. Bem, nós faremos um governo indutor do desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná. Estaremos de portas abertas com o governo e o governador de braços abertos para receber todos que queiram investir no Paraná. Todos aqueles que querem gerar empregos, que acreditam nessa terra, que vão gerar impostos para o nosso Estado serão muito bem-vindos. O Paraná estancou por muito tempo em relação ao governo do Estado não ter a boa vontade de atração de novos investimentos para o Paraná. Agora, também é importante as empresas que aqui estão instaladas tenham condições de expandir os seus negócios, de gerar mais empregos para a nossa gente e tem bons programas do governo, devemos admitir que nós vamos manter. Até porque, na eleição de 2002, como candidato a governador, eu já falava no apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Paraná. Nós também vamos aumentar o limite de isenção das microempresas para que possamos ajudar o comércio, ajudar o serviço, os empreendedores, os investidores, mas, acima de tudo, gerar empregos para a nossa gente. Vamos qualificar a mão de obra, a capacitação profissional. Vamos investir também no jovem, com ensino médio, técnico, profissionalizante. Isso em todas as regiões do Estado do Paraná. Investindo também em educação. Educação em tempo integral, priorizando as regiões mais carentes do nosso Estado. Lamentavelmente, nós temos hoje um terço da população do Estado que vive em regiões com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, inferior ao IDH médio nacional. Então, nós vamos promover o desenvolvimento do Estado, a geração de emprego, a atração de muitas empresas e investir para que isso tudo aconteça. Desenvolvimento e crescimento na infraestrutura do Estado do Paraná, para que estejamos prontos para receber esses novos investimentos, para gerar o sagrado emprego para todas as famílias do Estado do Paraná. Candidato Osmar Dias, o senhor tem um minuto para a réplica. Então, quando o governo do PSDB governou o país, praticamente proibiu a escola profissionalizante, por decreto, era proibido do ensino médio ter o ensino profissionalizante. E veio o presidente Lula, um operário, e reimplantou o ensino profissionalizante. Quando o Requião assumiu o governo, tinha 12 mil estudantes fazendo cursos profissionalizantes. Hoje, são 96 mil. E nós queremos ampliar, porque para dar emprego, principalmente o primeiro emprego, nós precisamos profissionalizar. Então, para todos os municípios com mais de 50 mil habitantes, nós vamos criar uma escola técnica, junto com a Dilma, que já assumiu comigo este compromisso. E essa parceria com a Dilma também vai garantir núcleos de profissionalização em outras regiões do Estado, onde não tem um município com mais de 50 mil habitantes, para a gente dar oportunidades para todos os jovens fazer a sua profissionalização. Candidato Beto Richo, o senhor tem um minuto para a réplica. Pois é, o candidato Osmar critica tanto o PSDB, partido ao qual ele pertenceu, votou a favor de todas as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, mas esquece de dizer que tentou enfiar a mão no bolso do trabalhador quando propôs, foi autor de duas propostas, uma emenda à Constituição, proposta de emenda constitucional, para acabar com a indenização de 40% do FGTS para as demissões sem justa causa. Não satisfeito, barrado no Senado, mais uma vez apresentou um projeto de lei para de novo acabar com esse direito sagrado, essa grande conquista da classe trabalhadora do Brasil, que foi a indenização de 40% do FGTS para as demissões sem justa causa. Então é importante mostrar a sua verdadeira face, mostrar de que lado está, conforme as conveniências, hoje está de um lado e amanhã pode estar também de outro lado. Obrigado.